E a Câmara Municipal, bota a idade na porta. Olha aí, a primeira manchete, João, calma. Com 600 vagas para a professora, é mais de 600, né? A Pauliana aqui que acompanha a Câmara. É 1.100. 1.100, mas professor é 660, né? O resto é técnico. Esse é de tal inicial, Madil, que deve sair até o dia 10. Bota bem as duas fotos, Nájula, do Noga com o Evandro da UESP, o reitor da UESP, e também com a comissão lá que está trabalhando. Está aí o Noga, secretário de Educação do município de Teresina. Ele que foi reitor e está com o seu vice, que agora é o reitor, né? Está lá fazendo as tratativas, como diria Amadeu Campos, para a realização do concurso. São 616 vagas, salvo engano, para professor. E mais, quase essa mesma quantidade, para o pessoal técnico. O pessoal de nível técnico e superior ainda vai ser definido para a banca que vai realizar o concurso, Amadeu. Esse concurso aí, só para você ter ideia aí, dos últimos... 10 das últimas gestões, é o maior concurso feito pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Teresina, né? Eu não sei qual é o montante de recursos, até porque ainda isso vai ser contratado de acordo com a necessidade. Mas a Apoliana acompanhou bem isso na Câmara Municipal, né? Tem um esforço nesse concurso, que é justamente para reduzir os custos da educação e para substituir profissionais que hoje são substitutos contratados pela Prefeitura de Teresina. Então, tem um prazo para que esses substitutos permaneçam exercendo. Está aí o pessoal da comissão aí que está elaborando. Isso. E com as contratações, com o concurso em si, a Prefeitura de Teresina vai economizar e aí esse dinheiro pode ser destinado para outras ações na área da educação. Mas com a mesma quantidade de pessoal para ser contratado, sendo que também o plano de cargos que foi aprovado pela Câmara prevê reajuste para alguns profissionais da educação. Então, não é só o concurso que a Câmara aprovou, né? Com o pleito lá do secretário Nouga, tem também algumas questões sobre o plano dos servidores. E, Apoliana, eu tenho uma novidade inédita, a primeira vez que isso vai acontecer aqui no Piauí, sobre esse concurso que é o maior já realizado pela CEMEC. Eu entrevistei o Ximenes, que você está vendo aí na foto, é o braço direito do secretário Nouga Cardoso, e ele me disse que, pela primeira vez, dada a grandiosidade do concurso, ele será realizado, veja só, não apenas em Teresina, mas nas principais cidades do interior do Estado. Assim, quem quer ser professor aqui, mas mora em Parnaíba, mora em Picos, vai poder fazer a prova lá. Eu disse, Ximenes, isso é inédito. Ele disse, sim, além de ser o maior, nós vamos fazer, aplicar as provas de maneira descentralizada. Achei bacana, porque pessoas que querem ser professor aqui, mas tem a locomoção, pagar, a hospedagem vai poder fazer em suas cidades, ele ficou de divulgar oportunamente a lista de cidades. Isso aí, muito bem. Está aí o trabalho do secretário, o trabalho do doutor Pessoa, Prefeitura de Teresina. Vamos agora com Parnaíba News. Parnaíba News, com... É França ou é Marca? França mesmo. É França mesmo. Parnaíba News, França Teixeira. Vamos lá. Parnaíba News. Rafael entra em campo e leva entendimento aos desentendidos. Base terá só um candidato contra o grupo de Mão Santa. Quem são esses desentendidos que se entenderam? O deputado estadual, doutor Hélio, que é o pré-candidato do MDB, e o deputado federal, Florentino Neto, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. Os dois estiveram reunidos ontem com o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e eu conversei com ambos, Amadeu. E o discurso é uníssono, de que eles trabalharão para que apenas o nome do grupo, o nome da base, concorra nas eleições do ano que vem. São prints. São prints, Farolito. Vamos lá, Nájda. Na sua preferência, Nájda. Quem é o primeiro? Doutor Hélio, Ari. Doutor Hélio, o França mandou a foto do encontro com o governador e perguntou, fechou-se um acordo sobre Parnaíba nesse encontro? O deputado respondeu, estamos num bom diálogo e certos de que essa união é importante para o fortalecimento das ações voltadas para o litoral, assim como para o pleito eleitoral de 24. França pergunta, então os senhores estarão reunidos, unidos em 2024, independente de quem venha a ser escolhido no grupo? É o que estamos amadurecendo, com a liderança do governador. Até o final desse mês, devemos ter essa definição. Até o final de setembro. E o Florentino, ele confirmou que o apodéreo disse. Agora vamos ao Florentino Neto, deputado federal e secretário de saúde, e ex-prefeito Parnaíba. Olha o que fala Florentino Neto, Farolito. França repete a mesma pergunta que ele fez à doutora Hélio. O França não usa os mesmos termos. Isso. Fechou-se algum acordo, aí foi contra o C e contra o V na pergunta. E aí o Florentino, o Florentino respondeu. Fechou-se dois entendimentos. Primeiro, a base do governo do Estado em Parnaíba só terá um candidato. E após a definição do candidato, o ambiente será de harmonia e muito trabalho pela vitória. Dois, haveremos de definir o nome que aglutinará todo o nosso grupo no final de setembro. Esse é tempo cumprido. Olha, eu tenho só uma pontuação em relação a esse candidato do grupo do Karnak, porque, claro, os dois estão nos partidos que são mais bem posicionados nesse grupo que apoia o governado Rafael Fonteles. No entanto, a base governista não tem só os dois como pré-candidatos. E o Hilder Moção? Em Parnaíba, justamente. Tem o Hilder Moção, tem o Ricardo Veras, do PSD, então faltou esse diálogo com eles também. Não, é esse desenho que não resolveu o negócio. Tem uns car... Opa! Atenção, você ouviu, Ari? Não, não, não saiu direito o áudio. Você ouviu. É os dois aqui, os que estão na foto com o governador, que vão resolver a parada. Olha, Ari, você viu o que ela fez aí? E é melhor eu não fazer aquilo aqui, embaçar e querer sair os dois candidatos. Não adianta, não. O governador já mostrou como é que ele age quando sai contra ele, né? É, e pelo quê? Não entendi. Olha, rapaz! Hoje eu estou confuso. Eita, como está confuso! Hoje, eita, como está confuso! Porque como é que pode... É, eita, o que você fala, né? Eita, como está confuso! É o seguinte, Ari. Sim. Então, eu quero... Mas eu preciso ir esclarecendo aos poucos. Primeiro, eu não entendi a fala aqui do João. Não, que... Como é que o governador age o quê? Já mostrou como é que ele age com quem sai candidato contra ele, né? E como é? Não entendi. Ah, meu amigo, ele está com o pé nos peitos e derruba. Tu ainda pergunta como é que ele faz? Ele ageu assim em relação a quem? Ah, mas eu... Ai, que pra lá! Você está acompanhando o poder dos antigos dias? Está na imagem, meu amigo, velho. Sei, talvez eu seja... Ele já deixou claro que é o seguinte, ou está com ele ou está sem ele, não está entendendo? Está comigo ou sem amigo? Ou com ele ou sem ele. Ari, talvez... Esse negócio de... Não, eu sou aliado do governador. Aliado é coisa. Olha... Está comigo, tá. Ari, seria eu um ingênuo? Sim. Não, você se faz de doido. De doido. Vamos lá passar, né? Não, lá em cima. Tem aquela secretaria do governo, você é mais. Não, vou te defender dessa vez, Amadeus. Ari! Até o Brasil. Toma, Amadeus. Ari! Agora, tem uma diferença entre Teresina e Parnaíba. Apesar de Ilder Monção, do Solidariedade e o Ricardo Veras, do PSD, não retirarem as suas pré-candidaturas, nenhum deles tem o potencial de causar o problema que o presidente da Assembleia, Franzé Silva, causou aqui. Até porque nenhum deles tem uma Assembleia Legislativa lá em Parnaíba, sequer a presidência da Câmara. Mas, sim, eles são pedras no sapato, mas que o Rafael consegue resolver com uma reunião. O Ari estava até comigo ali do estúdio do Ciência Política, quando eu liguei para o deputado doutor Eli, ele disse assim, não, a foto é auto-explicativa. Aí, pode botar a foto aí? Eu falei, já que é auto-explicativa, então eu vou escolher qual o critério de quem é o candidato. Aí ele, qual é o critério que você vai escolher? Vou ver quem é que está mais sorridente na foto, né? Aí ele disse, pode ser um bom critério. E quem é que está mais sorridente na foto? Vamos lá, a posta da Apoliana é que no final vai sair candidato Hélio. Franzé? Exatamente. Florentino, porque em picos o PT já abriu. Florentino. João?